Eu já disse, eu não quero falar com ninguém, Pedro! Ou as outras pessoas, eu quero saber o que é que aconteceu! Não há nada para viver, eu já disse, já disse, eu sou do que é deste, deixa-me em paz, por amor de Deus, deixa-me em paz! Deixa-me em paz, por amor de Deus! Eu quero saber o que é que aconteceu! Eu já disse, eu já disse o que aconteceu, fui eu que matei a Ana Maria. Eu estava de cabeça perdida e a única coisa que eu tinha era vingança. Vingança? Sim, porque eu não podia deixar o teu pai, não podia, eu não podia perdoar para aquilo que ele me tinha feito. Não sei o que é difícil, não é difícil, é impossível! Como é que tu podes apesar a minha mãe depois de tudo o que ela passou, Rodrigo? Desde tudo indica que a tua mãe não sofreu a amnésia. Tu atreves-te a insinuar que a minha mãe fingiu a amnésia por proveito próprio. Mesmo depois de saber que a família e os amigos se preocupavam com ela, Rodrigo? Isso aqui é insólito, Pedro. Mas pense em tudo o que lhe aconteceu. O comportamento dela nunca foi constante. Mas ela teve o acidente na prisão. Isso é verdade, os guardas prisionais confirmaram. Mas isso não prova nada, Pedro. Mas ela não reconheceu depois do acidente. Ou tu me fingiu que não te reconhecia, Pedro. Ela não podia fingir tão bem. Ela não ia mentir-me. Eu sou filho dela, Rodrigo. Tu és filho do que ela, mas o filho do que ela queria proteger a todo custo, Pedro. O que é que é assim tão difícil de compreender? Desculpa-la, mas eu não consigo acreditar nesta história em meio relante. Se te deixa mais descansada, não fui a única a acreditar nisto. A Ana Maria também ficou desconfiada da Carolina. Mas porquê é que a Ana Maria havia desconfiado a minha mãe? Elas são amigas, Rodrigo. Isso não passa disso mesmo, desconfianças. Infelizmente é um bocado mais do que isso, Pedro. Toma. É. É um parecer... psiquiátrico sobre a tua mãe. Como é que... como é que tu arranjaste isto? A Ana Maria também desconfiava da tua mãe e então pediu um amigo dela para... para emitir um parecer, um outro parecer. Mas isto... Isto... para algo que a tua mãe... nunca esteve a prestar, Pedro. E aí, se eu não estava... eu estava sozinha, eu não tinha ninguém. A única coisa que eu queria era vingar-me do teu pai. Era vingar-me. Eu tinha... Eu tinha planeado tudo o que queria contestar. A confiança dele. Só que a Ana Maria começou... E ela pediu um parecer médico. Um parecer médico. Um parecer médico sobre o teu estado de saúde. Exatamente. Exatamente. Foi isso. E foi isso. E ela... Ela me soube um parecer e eu vi... Eu vi que ela... que ela já não confiava em mim. Sabia o verdadeiro de Camonésia. Não era... Não era correta, que eu estava a fingir tudo. E eu mataria agora. Sai, Pedro. Sai, pelo amor de Deus. Sai. Vai-te embora.